E aí galera, sejam muito bem vindos a mais um episódio da nossa série com Arábia Saudita Eu vou falar pra vocês o seguinte, risão não salvou o último episódio Então por eu não ter salvo o último episódio, eu voltei no final do antigo tutorial Mas tudo bem, como a gente tá de certa forma fazendo o tutorial, eu vou fazer diferente as coisas agora E ó, só pra vocês não falarem que eu tô de sacanagem, deixa eu ver se eu tenho como que... Tem como carregar aqui? Acho que isso tem como salvar aqui, ó, olha lá, tá vendo? Olha a data, esqueci de salvar, sei lá o que eu fiz aqui Bem, nós estamos de volta exatamente aqui com 15% de excesso Tem o lance aqui da nossa inflação que tá lá no espaço Vou aumentar a taxa de juros A 15% Vamos segurar um pouco Vamos segurar um pouco o crescimento do país Ah, deu um pau nas finanças públicas Nossos agentes infiltrados tiveram a chance de carregar... Por quê? Ah tá, porque a gente aumentou os juros Tá, tudo bem Bom, esse episódio a gente vai trabalhar um negócio um pouco diferente É... A questão industrial, o pessoal comentou um negócio muito importante na militar Cadê, porra? Que é isso aqui, o lance dos mísseis De fato tinha acabado os mísseis Eu tava puto porque eu tava prestando atenção E... O que é isso aqui? Por que tudo isso aqui? Peraí, porra, fecha essa merda aqui Custo orçamental em... Custo orçamental em... Em 99 bilhões Eu não sei por que ele tá mostrando isso Bom De qualquer forma eu vou aumentar A quantidade de mísseis Pronto Foguete, disparar infantaria, beleza Ótimo Bom, o que que eu quero fazer? É... É... Vocês sempre viram Vocês sempre viram o Rizão jogando Eu vou fazer um jogo um pouquinho diferente dessa vez É, dinheiro em excesso 237 bilhões Beleza Vocês sempre viram o Rizão jogando Com uma nação Lindo pra guerra Arrebentando tudo Anexando todo mundo A porra do... Vocês sempre viram eu fazendo isso Nesses... Nesses tutoriais aqui Eu não vou pra isso Tá? Eu não vou Eu vou pra um... Eu vou pra uma partida Mais técnica Então assim, o que que eu quero dizer com isso? Eu vou pra uma partida Onde eu vou Independente, né? Você é uma... Uma monarquia aqui, né? Que é uma monarquia religiosa, inclusive É... Mas... Eu não vou Eu não vou invadir nenhum planeta Eu não vou invadir nenhum país Não, a não ser que eu seja necessário Forçar Então a gente vai usar Os artifícios Dentro da nossa nação Pra crescê-la Bom Peraí Tá, energia Todas as atividades Tá ok É... Combustível Estatizar Ok Estatizar o combustível É... Energia nuclear a gente não tem Já tá... Já tá estatizada Ok O gás não convencional A gente vai estatizar O petróleo não convencional Já tá estatizado Isso aqui baixa Mas ele vai subir, pessoal Porque a gente tá Pegando um setor Gastando uma grana Comprando as ações do setor Depois isso volta Ó, olha o crescimento Então eu vou explicar pra vocês O que eu tô fazendo Daqui a pouco a gente resolve isso aqui Basicamente o que eu vou fazer Eu vou estatizar toda a parte de... De... Combustível Eu não... O que que você tem, Minda? O que que você quer? Ah Você quer comprar plástico de mim Então eu vou mandar nesse preço aqui Tá bom Ok Pô, quer um café? Sure É, né? Tá querendo um café, né? O que mais que você quer Depois do café? Vamos lá Petróleo Hum, consumo nacional Produção nacional Ok Contrato de um ano Aceitou? Pegar mais um contratinho de venda Aqui Não, tá bom Tá ótimo Beleza Então o que que eu vou fazer Eu vou explicar pra vocês A gente vai fazer da seguinte forma É... Nós vamos... Intervenção Israel Não, foda-se Nós vamos fazer um trabalho de... É... Melhorar o nosso... O nosso país Então A primeira coisa Vauxita Vamos lá, né Potim Tá bom 39 Tá bom Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos melhorar a nossa nação Como eu falei A gente vai fechar o mundo pra fora É... Ó lá 40 dólares Isso vai fazer com que a gente cresça mais Ó Daqui a pouco 41 vai com 50% Mas até aí Qual que é o motor? Nós precisamos nos industrializar Essa é a sacada Nossa meta é passar a China Ó Ok Nacionalização dos combustíveis Olha lá Tá vendo? Quando você nacionaliza Você Gasta uma grana Depois ele volta Superávit de Menos 20% Estrutural Isso aqui significa que a gente tá tendo 193 bilhões de lucro De orçamento Que a gente vai usar pra estatizar E ganhar mais grana Vamos dar uma pausa aqui Se você pegar o país Vamos pegar e comparar com Oman Aqui ó Tá Oman É... Oman Ele é um país Religioso autoritário Nós somos uma monarquia religiosa Ó Clima árido Deserto Crescimento 42% Moeda Omar Ó quanto que ela vale Perto do dólar É bem Bem valorizada A moeda Dívida do PIB A nossa também tá acabando PIB per capita E... Entre outras coisas Não mostrou exatamente o que eu queria Ah... Aqui ó População 30 milhões Cara 30 milhões não dá pra você fazer Nada Então a gente vai fazer o seguinte Nós vamos vir aqui Índice de segurança social Construção E nós vamos construir maternidade Aqui ó Distribuir em toda a maternidade Em todo... Em todo... Em todo o território Eu... 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 Assim... Eu sou um político no jogo E se eu fosse da vida real Também seria um político dessa natureza Eu tô indo A gente tem 300 bilhões É 200 bilhões Então... Eu vou construir A gente tá construindo aqui ó 300 Não Nossa 600 nós já fizemos Força de main power insuficiente É isso aí Beleza Chegamos no limite É... Antes de a gente... População Tá aqui ó Crescimento populacional 1.49 É isso que a gente precisa Mandar lá pra cima Então assim É... Quando você joga com um país Sem intenção Isso também funciona com outros países Se você aumentar muito A... Se você aumentar muito A questão da saúde Que eu não tô fazendo aqui Principalmente a... A questão das... Das... Das maternidades e tal O que que vai acontecer? Vai aumentar A população Aqui essa taxa Tá vendo ó Ó a nossa taxa é 1.49 É o que eu sempre falo Eu quero passar o Líbano Eu quero passar o Líbano Ó o patrocínio... Patrimônio industrial Cala a boca mano Se você soubesse alguma coisa Você não era ministro Você era presidente Porra As finanças públicas melhorando Por quê? É... Nós estamos Vendendo petróleo 45% Vendendo petróleo E aquilo né A Arábia Saudita Na real Se ela quisesse Ela poderia fazer Exatamente o que eu tô fazendo aqui E seria um dos países Mais fortes do mundo Mas o mundo todo Ia querer foder com ela Vamos fazer o seguinte Deixa esses pontos caírem E vamos vir aqui pro lance do serviço secreto O serviço secreto é o seguinte É uma forma de você... Vamos vir aqui exterior Gerenciar rede São países que nós temos Não é, Dan? Tá, deixa eu... Deixa eu falar com esse mano aqui E vamos dar a pausa Então assim É... São países Que você tem no gerenciar rede São países, ó Você tem lá um percentual de... De agentes O que você tem que fazer? Você tem que vir no orçamento A gente em território nacional É bom pra conter Olha o custo Tá, né? Cancela essa porra Tá louco? Agentes internacionais Isso aqui tá meio estranho, viu? Eu vou pegar essa porra É também estranho mesmo Esse custo orçamental aqui Mas beleza É... O que a gente tem que fazer? É isso aqui, ó Maximizar Tá vendo, tá? Tá meio estranho, ó 5 bilhões Eu tô vendo que o número Tá vendo uma coisa estranha aqui Mas o que a gente tá fazendo? A gente tá maximizando O treinamento E nós estamos maximizando O... 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 O acesso, né? É... Todos esses países aqui Cara Tudo bosta Tudo bosta Tudo bosta Onde que eu vou botar? Gente China Ó, a gente tem 100 agentes Então 50 agentes na China Israel 50 agentes em Israel 50 agentes em Israel Índia 50 Brasil também bosta Holanda Hum... Não Por hora não Aí eu vou vir aqui, ó Objetivos Espionagem industrial Espionagem industrial Vamos tentar ver se a gente rouba alguma tecnologia deles Por hora Por hora é isso Aí eu vou Clicar confirmar Aí vamos vir aqui É... Estados Unidos Que é neutro com a gente Criar rede de agentes 50 agentes Espionagem industrial E... Reino Unido Rede de agentes 50 Espionagem industrial Hum... A gente não tem isso tudo 46 Tá bom Beleza? Então o que nós fizemos? A gente mandou alguns agentes pra lá Só que não adianta nada Vocês não mandarem agente Se o agente Não tiver treinamento Ó... Antiterrorismo Finanças públicas É... Não tem problema A gente tá com excesso de 14% Então... Isso não é um problema Ó... Se você olhar aqui A nossa dívida Ela aumentou Ó... Tá vendo? Por que que a dívida aumentou? Porque a gente comprou um monte De hospital Ó... Dívida pública 82 bilhões Peraí Irã declara guerra contra a Arábia Saudita Sim, vamos atacar Vamos denunciar Vamos fazer isso Perfeito Legal O que que aconteceu aqui? O Irã Por algum motivo Que Só ele sabe Ele resolveu nos atacar Até aí So far So good Né Irã? É... Vamos planejar aqui A questão militar Vamos ver o que que ele vai fazer Ok Da França aqui Dentro das nossas águas É... O que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui Ó A gente tem o lance aqui De diplomacia Alianças Ações Não, não é isso Onde que é mesmo? Ah, não é aqui Tanto tempo que eu não uso esses recursos Que a gente acaba esquecendo alguns Ai, caramba Ah, não, não, não Aqui Aqui Aí, ó Países aliados Confirmar Então todos os países que são Considerados nossos aliados Vão nos ajudar Bom, vamos pro médio aqui Que eu quero ver o que que o Irã tá fazendo Tá, eu não sei Mas o que eu vou fazer? É o seguinte Ele tem uns postos de petróleo aqui Vou acabar tendo que anexar o Irã Não vai ter jeito É... Vamos olhar nossa indústria aqui Militar Porque eu não lembro que Eu lembro que no outro episódio Nós tínhamos feito alguma coisa diferente Vamos ver aqui Caças Tá, não Então a gente vai fazer o seguinte Vamos... Vamos... Vamos melhorar as relações com outro país Que nem aqui, ó França Produção dela, 103 Então vamos pegar 102 Isso ela vai entregar pra gente na hora Por quê? Por que que ela vai entregar na hora pra nós? Porque ela tem... É... Ela tem como fazer isso Helicópteros Quem tem? Rússia Então 41 E você ficar comprando Outros navios de superfície Acho que é Rússia também Você vai melhorar A... Você vai gastar uma grana fodida, é claro Não tenha dúvida Porta-aviões, gente Tem alguém que vende? Não Então a gente vai comprar Porta-aviões nessa versão do jogo vale a pena Na outra ela não servia pra bosta nenhuma Submarinos convencionais Nada como uma guerrinha, né? Pra você... Submarinos nucleares Tanques Tanques 109 109 Passei por alguma coisa aqui Um lançador de mísseis Tá, beleza Bom, vocês devem perceber uma coisa aqui A Rússia A Rússia ela é neutra A França verdinha mais ou menos Os Estados Unidos neutro E a Alemanha Verdinha mais ou menos A gente vai começar a comprar deles E eles vão ficar bem com a gente Tá Tá aí Tá bom Eu não sei porque o Irã fez isso Mas eu sei Que isso não foi Não foi a estratégia Inteligente do lado deles Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui Calma aí Tá Bom, pelo vício foi só um Ah, aqui ó Viu? Rolou alguma treta nossa aqui Bom, quer saber? Deixa eu ver Foda-se Pesaná que tá muito estranho isso aqui, galera Deixa eu olhar aqui Conflitos Ah, Irã é um conflito É um conflito Vamos ver Vou ficar de olho aqui Esperar chegar o O O material nosso aqui De guerra E eu quero ficar de olho Olha o que esses caras estão perguntando Isso aqui, cara Guerra É, Egito está se juntando Olha lá Perfeito Egito declara guerra contra o Irã Então Nós vamos fazer a mesma coisa Ó Jordânia Declarando guerra contra o Irã Quais Lutando contra o Irã Tá vendo? O que que é isso aqui? 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 Ah, Emirados Árabes Hum, quer comprar milho Tá Não vou vender caro Porque você tá ajudando a gente na guerra Ótimo Ai, que filha da puta Hum Hum Aqui Ótimo Isso aqui vai ser uma treta Contornar Vamos ver Vamos ver Aceito Aceito Abertura das Olimpíadas com guerra Ninguém quer saber disso Isso Olha lá A gente foi na fraona Contornar E aqui Ok Míssel A gente tem que estragar A instalação Ó Será que eu consigo acertar aqui? Não É o Quiet Tá tendo Um pouco de trabalho Bom Já arrebentamos Com uma base aérea É Vamos pegar esse cara aqui E vamos bombardear Aqui Vamos pegar aqui Vamos bombardear Aqui Vamos pegar aqui E vamos bombardear Aqui Olha só Isso aqui É coisa do meu Aí tá falando Que foram Contratos ruins Tumulto Hum Porque Pacifista Ah é Claro Ó Ele tá falando Que foi um contrato ruim É ruim É Mas é aí Foda-se Ó Revolta em Riyadh Tô cagando pra essa revolta Vamos vir aqui Vamos vir aqui Não terminou ainda Então vamos esperar Mandar soldado pra lá Ok Ok Hum 29 É ó Estamos fazendo um certo Um ataque militar Nossa Tá O foda da capital Que terã É aqui em cima Então Dá um certo Trampo Né Ó Aqui a gente tem um pouco de Eu gosto de mandar todos de uma vez Por mais que a gente Perca Vamos falar assim Um pouco do Vamos falar do DPS Né Porque você manda míssel Demais É A gente tem uma vantagem com isso Você acaba Um ataque só Ó Já Você manda um ataque só lá Os mísseis Acabou Pumba 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 Tudo que tem aqui Vai pro saco logo Ó Tá vendo Pumba Isso aqui Arregaça Um monte de coisa Bom Uma célula de espionagem Na China Bom Vamos fazer Então assim Ah Ah é Eu já escutei isso Várias pessoas comentando Não Porque você faz errado Não é Fazer errado É que tipo Não precisa ter esse micro Gerenciamento Nesse Nesse nível Entendeu galera Pelo menos Eu Eu não quero isso Né Peraí Vou acelerar um pouco Vamos ver se eu consigo 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 Ela perdeu 42 aviões Tá vendo É Dá pra É o Irana O Irana O Kwait Tá tomando Uma Fubecada Em nível de festa Ó Índia Ok Pronto Ah lá Lança mísseis Tanques Submarinos nucleares É Onde vieram parar Esses submarinos Ah Eles estão aqui Move pra cá Move pra cá Move pra cá E ó Tá vendo Já chegaram 100 O que eu vou fazer Vou mandar esses caras Parece a base aérea Aqui É que eles vão Eles ficam um pouco espalhados Esses caras aqui Vou mandar Qual a base aérea Que eu vou mandar É Aqui É Aqui Ah Submarinos da Alemanha Fragatas E helicópteros da Rússia É É isso aí Venham pra cá Aí o que que eu vou fazer Ó Vou de novo na Rússia Aqui não Forças armadas Não é preciso A indústria mesmo serve Vamos lá Caças Aí agora Eu vou poder Comprar mais Ó Já são 122 Eles vão cobrar O olho da cara Que eles estão fazendo Tem um drone Aqui também Verdade Posso comprar 292 Helicópteros de combate 36 Depois que acabar Essa guerra Aí eu avalio Se a gente 62 Se vale a pena A gente montar Nossa indústria Porque nesse momento Eu tô trocando Grana Por 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 A pergunta que se faz É Pra que mesmo Eu vou ficar Competindo com a indústria bélica dos caras E tem outra coisa Nesse jogo agora Eles compram Itens Vamos tentar 3 Aqui Olha que vai aumentando Só que você só pode comprar Quando o país do outro lado Tem mais de 99% Porque se não Se você não fizer isso Você Vai Pausa Nossa Eu tô com a impressão Que a gente perdeu Algum avião É Tô não Tenho certeza Que foi isso mesmo Ó Ou não Vamos esperar ele se organizar Ok Pronto Tá bom 96% Aqui Vamos bombardear aqui 200% Vamos bombardear aqui Desse lado Nós temos 300% Vamos atacar aqui Olha lá Os aviões da França foram entregues Olha lá Aceitou 3 Submarinos nucleares E por que que eu tô comprando Na Thor Assim Sem nem ver o preço Porque eu já sei Que tá caro Mas Eu não quero trabalhar Indústria E tudo mais Poderia fazer isso Claro que poderia Mas não é o que eu quero Olha lá De novo De novo Revoltinha Vamos explodir aqui E vamos explodir aqui Ótimo Os caras tudo falando que é contrato ruim Eu sei De novo De novo Riad Ocupada Até aí tudo bem Ó já foi Tá vendo É muito forte Manda intervir Manda intervir Tá Agora Aqui Aqui Manda pau Manda pau Faz o que você quiser Olha lá Rede Israel Agora é Israel Que tá saindo Nossa Como é que tem aqui O negócio que eu não tô vendo Consegue atacar aqui Ou é muito difícil Pra você Seu ser das trevas Caral Isso aqui é muito pequeno Esse aqui sim Olha lá O Irã Que é um tratado de paz Beleza Tá bom Aceito Perfeito Tá ótimo Retornar à base Ok Chegou o equipamento Profissionais de turismo Tudo bem Ok Ok A célula nos Estados Unidos Agora tá operacional Perigo da imigração É isso mesmo Bom Perfeito Ó Deixa eu ver se o A Rússia ainda continua Não Nenhum dos dois Continua com Tá bom Agora Proposta de resolução Contra a ONU Cala a boca Mano Acabou Iniciou as Olimpíadas Em guerra Acabou as Olimpíadas Em guerra Acabou a guerra É Olha lá Tá chegando Nos nossos Navios Olha 53º E foi considerado Uma vitória esportiva Que Isso Mano Desperdício Do governo Nossa A gente parou A guerra Mas tá todo mundo Agora declarou Guerra No Irã Só que a gente Já não tá mais Em guerra Síria Correia Tornau Ah Infiltrated A gente Ó Irã Exorta A ONU A dar um Te matar Contra a China Por que É Não tem mais Combate Ó Irã Nossa Olha isso aqui Tá vendo O submarino Nuclear Da China Aqui Tá mandando Míssel Cruzando O nosso País Inteiro E batendo Nos caras Aqui Bem O que Que nós fizemos Aqui Sem querer Querendo Nós causamos Um caos Saúde Bom Ainda São dois meses Mas deixa eu Dar uma olhada No Manpower 5 mil Disponível Tá bom Tá O que eu vou Fazer agora É Vamos Bom Vamos só esperar Mais um pouquinho O soldado Troca Olha lá E a China Israel Abortada Não conseguiu Tá vendo Que brutalidade Que é Esse submarino Nuclear Serviços de segurança Eficazes Rede na Índia Só que aqui Tem pouco Né Tem um Tem um Submarino Então tem pouco É Vamos ver aqui As finanças 11% De excesso Vamos ver O nosso orçamento A nossa dívida Pública 68 Vamos para A Olimpíada Como é que tá Nosso crescimento 44% Mas nosso PIB Caiu Tava 1 bilhão e 100 Nada a falar Feliado nacional Beleza O que a gente Precisa fazer A gente tem que Abrir A economia Da Arábia Eu não tenho Uma base Naval Aqui Tá de onda Isso aqui Eu não tenho A base Militar Naval Aqui Não mesmo Tá Então vamos Construir Militar Base Naval Não tem Mesmo Águia Saudita Olha lá Força Força De trabalho Disponível 139 mil Aqui Base de comunicações Lançamento de satélites Campo de refugiados Não Base de comunicações Ótimo Perfeito A base de comunicação Pessoal serve Para interceptar Mísseis Você fica sabendo De subir bandido nuclear Que passaram na região Bom É Bom É isso Agora Nós Acabamos que Sem querer Refizemos Bom Já sei O que eu vou fazer Próximo episódio Eu vou banir Essas Associações Aqui é um país Que não tem isso Bom galera Valeu aí Grande abraço E até mais